E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Belê, belê, belê! Já ouviu falar de pragas urbanas? Já imaginam quais são os organismos que fazem parte dessas pragas urbanas? Vamos ver um pouquinho sobre eles? Pois bem, pessoal! Aqui nós temos alguns exemplos de pragas urbanas. Vocês entendem mais ou menos a questão? Baratas, formigas, ratos, pulgas, escorpiões em algumas cidades, em alguns estados de nosso país, também são considerados pragas urbanas. Está faltando algum organismo, algum ser vivo, que não consta desta foto, além dos escorpiões, claro, que é considerado uma praga urbana? Sim, os pomos! Nossa! E o pomo pode liberar até 2,5 kg de fezes no ano! Então você vê! Qualquer tipo de pomo! Mas esse não é o nosso pomo, vamos dizer assim. Mas sim! Este aqui é o nosso pomo, querido! Mas infelizmente, eles têm fungos, ácaros, que podem nos causar doenças extremamente graves. E por conta disso, pela fácil proliferação, podem ser considerados, na verdade, são considerados pragas urbanas. Aliás, quero fazer um parênteses aqui. Temos um curso básico para iniciantes sobre pragas urbanas. Descrição no vídeo logo abaixo. Por favor, acessem. Principalmente para estudantes da área de saúde, biólogos, veterinários, com certificado e mais, valendo horas complementares. Mas sigamos! Os ratos são pragas urbanas. O rado de telhado, o camundongo, as ratazanas, que são muito presentes no litoral, são pragas urbanas com várias doenças. Claro! As baratas também são consideradas pragas urbanas. Ah, mas não é apenas a sujeira que ela deixa, ou o cheio dela que ela pode deixar na presença no ambiente? Não, pessoal! Ela transmite doenças, seja na sua forma de se alimentar ou carregar protozoários, fungos e bactérias em suas patas. Esta, quando são voadoras, hein, pessoal? Essa é ruim demais! Mas, quando voa, entra na sua casa e você perde ela de vista. Aí é grave! Barata oriental, vindo lixo, muito lixo tem dessas baratas mais pretinhas. E a baratinha alemã, a germânica? Ah, esta baratinha é aquela que pode vir junto com caixas de alimentos para as nossas casas. Ou passar de um, por exemplo, se você mora em um edifício de um prédio, de um apartamento para o outro. Essa gosta de lugares quentinhos, pequenininha e gosta muito de cozinha. São pragas urbanas. Todas transmitem doenças, galerinha do bem. E o que são tragas urbanas? Tragas urbanas são aqueles seres, podem ser insetos, ou podem ser aracnídeos, ou podem ser animais, mamíferos ou as aves, que causam dano à nossa saúde ou ao nosso espaço físico. Causando dano, podendo transmitir doenças, fácil proliferação, gosta de viver conosco. Já já eu digo a definição disso. São pragas urbanas. Estas pragas urbanas compreendem o grupo dos animais cimentrópicos. Animais cimentrópicos são aqueles animais que conseguem viver conosco, junto, da gente. Dependendo dos nossos hábitos de vida. Não. Cachorro não é um animal cimentrópico. Animal doméstico. Os gatinhos. Os animais de criação. O gado. São animais de criação. Gado. Animais domésticos. Cães e gás. Cimentrópicos dependem de viverem junto de nós pelos nossos hábitos. Pelas sujeiras deixadas pelas cidades. Pelo esgoto. Pelo lixo. Então, se eles vivem do lixo, do esgoto, dos restos de comida que deixamos por aí, eles se alimentam de tudo isso. Eles vivem nas tocas que nós deixamos em nossas casas, por exemplo. Então, são animais dependentes de nosso hábito de vida. Animais cimentrópicos nocivos. No curso que está no livro que é abaixo sobre pragas urbanas, falaremos dos insetos sociais. Mas eles não são lindos e maravilhosos. Na natureza, eles são lindos e maravilhosos. As abelhas é linda em qualquer lugar. Menos quando está na nossa bebida. Que pode nos ferroar. Mas insetos sociais podem transmitir doenças. Aqui nós temos um formigueiro. No jardim. Perjudica o seu jardim. Na mata. Tem a sua cadeia alimentar. E em nossas casas. São perigosos. Transmitem doenças. Sim, galerinha do bem. Podem picar, morder. Queimar aparelhos elétricos. Andar no lixo. E andar em cima de alimento. Tudo isso transportando doenças. Estão insetos sociais. Então, entender qual vive o inseto social, você vai saber qual se previne. Claro, Cronos. Os cubins são insetos sociais que não nos transmitem doenças. Porém, eles causam grandes prejuízos financeiros. Diga aí você. Já teve algum problema de cupim? Seja na árvore em frente à sua casa. Ou no seu telhado, na sua garagem. E algum móvel ou porta de sua casa. Se não, deve conhecer alguém. Causam enormes prejuízos financeiros. Então, eu digo. Por que entender sobre insetos sociais? Mas, num curso de pragas urbanas, se você sabe o ciclo de vida, o modo de vida, você vai saber combatê-los e prevenir. Por exemplo, você vê formigas ou pomas andando na pia da sua cozinha. Você as mata. Você acha que liquidou. Eliminou. Terminou. Ainda tem. Então, não adianta. É só matar as que nós enxergamos. Cupins visíveis. Ou as pés dele. Só limpar aquilo. Ou as formigas visíveis. E não saber como é o seu hábito de vida. Então, sabendo o hábito, o ciclo, o modo que vivem, os insetos sociais. Se você saberá como controlar ou eliminar, temporariamente, na sua casa, na sua empresa, nos documentos. E é isso, galerinha do bem. Faça o curso de pragas urbanas. Dê em certificado. Valorize em vossos currículos. E horas complementares. Até mais, pessoal.